Olá pessoal, aqui é o senhor Deus Ortodoxo com mais um vídeo de Vindictus. Portanto, bora lá começar uma nova batalha. Fomorian Order. Temos de matar um Speedy Eclok. Yey! Ok, portanto... Já está tudo, sim, tem Hard. Tá pois, então bora lá para a batalha. The boat is being prepared. Camera, I like to prepare boats. Oh well. E start. Ora, aí está. Muito bem. E ainda não pintei a armadura do meu gajo. Oh well. Inscreci de que cor é que eu quero pôr. Porque é um pouco esquisita como se pinta coisas neste jogo. Não se pode escolher a cor. Muda-se a cor de cada equipamento à sorte. E depois só se espera ter tipo tudo da mesma cor. É um pouco esquisito, mas... Nem é mau o sistema. Só tem-se de gastar mais um bocadito de dinheiro. Não é nada. Ora aí está. É muito difícil por causa do ricochet e shot. Ah, e fiz também a... Agora que acabei a outra missão. Desbloqueei uma nova skill. Que espero conseguir demonstrar sem falhar muito nesta batalha. Ah, isto. Fuck. Tenho cuidado. É horrível quando se leva com uma senha daquelas. Oh god. Aquilo foi perto. Foi demasiado perto. Ok. Mas pronto. A missão chama-se Eagle Eye ou Keen Eye. E basicamente demonstra... What the fuck? O que ele dá até aqui? Ah não. É speedy cobalt. Então assim. Porquê que está o speedy e a coloca aqui? Não. Mas pronto. A skill basicamente demonstra... Pontos fracos dos bosses. E se acertarmos nesses bosses... Nesses pontos fracos... Eles levam um dano extra. E... Ficam-se tanados. É uma ótima skill. Principalmente contra gais enormes. Que aqui de caminho vão andar à porrada. Mais... Umas duas ou três batalhas. E vou ter de andar à porrada contra o... Primeiro boss enorme do jogo. Vocês vão gostar. Mas depois vemos isso. Agora... Estamos a avançar pelas grutas da alegria. Bom. Bolas foram alunadas. Ok. Vou ver se já consigo usar. Ah... Não vou conseguir. Ah... Ah... Este não mostra. Portanto... Oh well. Vamos lá. Morre. Morre. Caraca. Este é um daqueles falsos. Tipo... Como o outro que me fugiu. Eu não queria que eu me fugisse. Mas bem. Isto só deve demonstrar mesmo... O que não é só deve funcionar mesmo em bosses finais. Portanto... A ver se funciona neste. Ou se é só em bosses grandes. Pum. 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 Piu. Aí está. Ok. Ah... É mais fácil assim. Não se leva na cara daquilo. Está ali um... Nope. Nope. Então. Oh well. Também não deve ter a Grizzles. Essa porcaria é tão rara. Portanto vou continuar. Tup, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Pum, pou, pum. Imposto já correto a vir. Quieto. O que é? É isso né fixo? Puto. Não. Fica no chão. Um gajo aí emаты e velocidade. Um gajo desempenho. Ah eu vou atacar. Pum. Nope. Não mereces Alright, para lá Oh God Muito bem Aranha Ok, acertei Deve ser espalho Não se esqueçam de guardarem Estas coisas Por acaso estas coisas são de caraca Ah, ok Ainda não é Ok, vamos lá ver se eu consigo matá-lo Ora aí está E ora aí está Boom, headshot E vou aqui Depois Oh well Sim, ora lá Ahhhh Como é que te atreves a fazer-me isso Filha da mãe Morre, morre, morre Morre, morre Morre, morre, morre Filha da mãe fugiu-me God damn it Oh 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 well Continuemos A partir deste nível Sempre que virem uma cena assim Há sempre um Cristal Cristais Aqui Muito para pegar Oh claro Uh, é Spirit Handling Ser giro Ok Agora então Resumir a nossa viagem Pela Gruta da Alegria Onde há reis, princesas, ladrões Heróis de banda desenhada Muitos saltos E muitos trampolhões Bem-vindos ao mundo encantado Da Gruta da Alegria Ok Oh, bolas Agora Aí está Não Mal Ah, mal Muito bem Ok Oh, Deus Muito bem Vou acabar com esta parte E deve haver só mais uma Ok Du 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 Não consigo fazer isto Estou triste Ok, portanto Nesta parte basicamente Temos de andar a porrar durante algum tempo Ahm Até o gajo aparecer Não é difícil Ahm Descei-se a coloque Ahm Não Basicamente Têm de ir a Têm de matar mais gajos É só mesmo isso Que é isto Mas esta é uma cheia de velocidade Viram-me ao que ir, cara Para Encontramos o gajo Quero primeiro matar os pequenos Oh, Deus Ok Não tenho SP suficiente Não sei sempre isto Ok Bora lá ver Não Não Para Ah, o gajo morreu Awesome Oh, Deus O que é que isto está a acontecer? O que é que isto está a acontecer? O que ainda está a funcionando com gajos grandes? Oh, bem Isto Não vai haver falta Depois Portanto Morre, morre, morre Morre Ah, ataca Falhaste Vem atacaste depois Ohhhh Esmagado Ora aí está Ora aí está Não é A mesma batalha Defeito de seguir a coloque Ah, pois é O que é que eu recebi? Morre em Ordem Ora aí está Isto é a cena da missão É basicamente este gajo que acabamos de matar Roubou uma Uma Ordem Roubou uma cena que um gajo tinha Que esse gajo tinha roubado já agora Oh well Ok Portanto Não foi mais uma batalha Oh, já Tive um gajo Bem bom Ah, como podem ver Recebe-se bem Nesta missão Neste nível Pelo menos E é sempre divertida Portanto Aqui foi mais uma parte Espero que tenham gostado Ah, comentem aí O que gostaram O que não gostaram Essa cena toda Ahm Digam-me o que gostaram mais Digam-me se não gostaram Ahm Queria agarrar isto Faça subscribe também Se gostarem mesmo dos meus vídeos E a vemos-nos para a próxima Toodles